Fala galera, ligado aqui no Panorama Botafoguense, pra quem não me conhece, eu sou o Elton Arruda, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal. Tá chegando por aqui, meu amigo, já sabe, deixa logo o seu like, senão depois você vai esquecer que eu sei. Então deixa logo o seu like, seu like é muito importante aqui pro nosso canal. Verifica se você tá inscrito aqui no canal, se você não tiver inscrito, inscreva-se no canal e faça parte aqui do Panorama Botafoguense. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos começar o nosso vídeo de hoje no canal. Novamente eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, dá essa moral pra gente aí. Bom, enquanto esperamos reforços no Botafogo, temos algumas confirmações de saídas do clube. E hoje, quem se confirmou que realmente, de fato, não ficará no Botafogo é o atacante Luiz Henrique. Luiz Henrique, que chegou no Botafogo após uma disputa com o Flamengo na sua contratação, teve alguns bons momentos, é verdade, com a camisa do Botafogo, principalmente no primeiro turno. Teve algumas atuações muito boas que deu uma esperança bacana na torcida, tanto que levou a diretoria do Botafogo pensar e até mesmo conversar sobre uma compra definitiva do jogador. O Luiz Henrique chegou aqui por empréstimo com uma cláusula de compra. Mas, por conta da reta final do Campeonato Brasileiro aqui, o Luiz Henrique foi muito mal, mas muito mal mesmo. A diretoria do Botafogo acabou reavaliando essa situação e optou, é claro, por não exercer esse direito. Lembrando que o Botafogo tinha a opção de compra e o passe do jogador estava avaliado em 8 milhões de euros. Muita grana. O Botafogo tentou chegar a negociar para tentar reduzir um pouco esse valor. De qualquer forma, ficaria um valor muito alto para um jogador que teve um fim de temporada muito abaixo do que se esperava. E o Botafogo acabou optando por não comprar esse atleta. Ele está voltando para a equipe do Olympique de Marseille. Inclusive, o presidente da equipe francesa confirmou essa informação. E também abriu o jogo falando que o Luiz Henrique tem propostas de clubes do Brasil. Então, de repente, pode ser que o Luiz Henrique permaneça por aqui no futebol brasileiro. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bragantino, são algumas das equipes interessadas no futebol do Luiz Henrique. Vamos ver aí o que vai acontecer, se ele fica lá no Olympique de Marseille ou se ele vem para o futebol brasileiro. Mas o fato que interessa para a gente, nós botafoguenses, é que, de fato, o Luiz Henrique não permanece vestindo a camisa do Botafogo na temporada de 2024. Na minha opinião, eu quero a opinião de vocês também aí no chat, mas, na minha opinião, uma decisão acertada da diretoria. Já que a reta final do Luiz Henrique realmente... É claro que todo time caiu, né? Mas a reta final do Luiz Henrique foi um negócio muito ruim e o valor para a aquisição desse atleta era um valor muito alto. Outro atleta que teve o seu nome vinculado para uma possível saída do Botafogo foi o meio atacante Diego Hernández. O uruguaio que chegou com muita expectativa no Botafogo, mas pouco atuou com a camisa alvinegra, teve o seu nome vinculado à equipe do Pinharol. A informação saiu do jornalista uruguaio confirmando que o Pinharol estaria próximo de uma contratação por empréstimo do Diego Hernández. Segundo o GE.com, não é bem assim que a história caminha. O GE informou que, de fato, o Pinharol buscou informação sobre o atleta, mas acabou tendo uma negativa por parte do Botafogo, que pretende contar com o Diego Hernández na sua pré-temporada, consequentemente, no início da temporada de 2024. Diego Hernández jogou muito pouco no Botafogo, chegou com uma expectativa muito alta pelo seu desempenho lá no futebol uruguaio. Aqui no Botafogo, eu não vou nem dizer que ele não deu certo. Eu acho que ainda não houve tempo e nem condições ainda para ele poder mostrar o valor dele. Jogou muito pouco, foi muito pouco aproveitado. Em certos momentos na temporada, o torcedor pediu muito a entrada do Diego Hernández em algumas situações. Eu acho que cabia mesmo durante a reta final do Campeonato Brasileiro, principalmente, caberia colocar um pouco mais o Diego Hernández na partida, para a gente conhecer um pouquinho mais, para dar uma dinâmica um pouco diferente para a equipe, mas os treinadores que passaram aqui optaram por usar muito pouco o Diego Hernández e ele acabou despertando o interesse do gigante uruguaio, que é a equipe do Pinharol. Mas, segundo o GE, como foi falado, parece que, de fato, esse jogador vai permanecer no Botafogo ou é o interesse do Botafogo manter esse jogador para a próxima temporada. Falando um pouco sobre chegada de jogadores, o torcedor do Botafogo está agoniado, esperando chegar aos primeiros reforços para a temporada 2024. Claro, esperando chegar reforços e que sejam bons reforços, né, galera? Não adianta se qualquer um precisa elevar o nível da equipe que nós temos atualmente para a temporada 2024, claro, visando com total prioridade a fase da pré-libertadores. O Botafogo necessita de pré-libertadores por conta de condições financeiras, prestígio, etc. Muita coisa envolvida, né, uma importância muito grande para a libertadores. E o torcedor está agoniado. Um, dois jogadores comentados no Botafogo, que, de fato, o Botafogo sondou para saber algumas situações, parece que não vai ter mais chances realmente de vir. Trata-se do meio campo Everton Ribeiro, jogador da equipe do Flamengo, que o Botafogo sondou para saber condições enquanto ele estava nessa situação de renova ou não renova com a equipe Rubio Negra. Pelas informações que estão vindo dos setoristas do Flamengo, o Everton Ribeiro acabou tendo a situação dele mais adiantada em relação a essa renovação do Flamengo e não deve, de fato, vir para o Botafogo. Era uma situação muito difícil, muito complicada mesmo o Everton Ribeiro vir para o Botafogo, mas as informações que a gente tinha é que o Botafogo estava de olho, estava esperando alguma situação acontecer. Caso ele não renovasse com o Flamengo, o Botafogo poderia, então, buscar a contratação desse atleta por mais difícil que ela fosse. Mas, segundo as informações dos flamenguistas lá, dos Rubio Negos setoristas, esse jogador teve a sua situação encaminhada e deve renovar o seu contrato com a equipe Rubio Negra. Outros jogadores que o Botafogo está de olho é o Lucas Halter, jogador da equipe do Goiás. Ele estava emprestado à equipe do Goiás, pertence à equipe do Atlético Paranaense. O Botafogo segue na mira desse zagueiro, zagueiro jovem, de muito boa qualidade. O goleiro João Paulo do Santos também, que está definindo a sua situação com a equipe Santista. E aí, será que ele vai renovar? Será que não vai? Tem gente que fala que o Santos quer negociar, tem gente que fala que ele vai aceitar redução salarial por lá. A gente não tem informação concreta, mas o fato é que o Botafogo está de olho e está esperando uma posição do João Paulo para saber se vai poder contratar esse goleiro ou não. Seria aí o substituto do Lucas Perri e o Lucas Halter, um substituto para o Adrielson. O Botafogo ainda procura um outro zagueiro experiente para buscar para esse mercado. Lateral esquerdo, ponta, meio campo. São algumas... Lateral direita, evidentemente, também. Uma situação que está muito carente no Botafogo. São algumas das posições que o Botafogo tenta achar no mercado e agilizar esse processo de contratações para poder formar logo a sua equipe e já na pré-temporada poder ter a maioria do time dentro do elenco para poder treinar e se preparar para pré-libertadores. Internamente se fala em tentar agilizar um pouco o processo de contratação, mas isso deve acontecer até o fim do ano. Alguns torcedores falam em presente de Natal, isso e aquilo. Aparentemente, a não ser que alguma negociação acabe esquentando nesses próximos dias, aparentemente parece que vai ficar difícil ter um presente de Natal. Mas até o fim do ano, a diretoria tem a intenção de anunciar oficialmente alguns reforços para dar uma outra cara nova e dar uma reforçada nesse elenco que vai necessitar de muita coisa para poder disputar a Copa Libertadores do ano que vem. E aí, vocês estão confiantes que o Botafogo vai fazer boas contratações? E Lucas Raulter, João Paulo, acham bons nomes? Deixa aí no chat, participa com a gente, fiquem ligados. Hoje não teremos live aqui no canal, mas teve vídeo, teve informação, e fiquem ligados que qualquer novidade que apareça, a gente, é claro, aparece por aqui no canal para trazer mais informações para vocês. Tamo junto, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!